Voltamos com a agenda do Vale Europeu, hoje falando sobre o terceiro Pomeroder Winterfest, que é o festival de inverno que acontece em Pomerode de 2 a 25 de julho. Agora quem vai falar aqui com a gente é o Ivan Blumenschein, que é o presidente da associação Visite Pomerode. Boa noite, tudo bem Ivan? Boa noite, obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, o Ivan está aí apresentando um projeto novo aí, né, para o Pomeroder Winterfest. É o primeiro circuito que vocês estão fazendo? Isso, é o roteiro Visite Deguste Pomerode, que vai acontecer no primeiro e no terceiro final de semana de julho e essa é a primeira edição deles. Esperamos que é a primeira de muitas. Antes da gente mostrar um monte de coisa que o Ivan trouxe aqui, muito lindas, como é que foi a inspiração para essa iniciativa? De onde vocês tiraram a ideia de fazer, que eu achei bem interessante? A gente vê que muitos visitantes e turistas em vários estabelecimentos sempre têm a curiosidade de conhecer um pouquinho mais como é feito um produto, como é que é o processo artesanal. E a gente vê que isso acontece com sucesso em lugares como nas vinícolas do sul, por exemplo, onde o pessoal tem roteiros guiados. Então, a ideia foi tentar trazer isso um pouco para Pomerode e existem muitos processos artesanais que são encantadores ou, enfim, outras coisas que muitas vezes não estão disponíveis para o visitante ver no dia a dia. E a gente tenta, nesse evento, abrir um pouquinho mais para que o turista, o visitante, possa conhecer um pouco mais dos produtos. É interessante, as pessoas querem ver como os produtos que elas consomem são feitos, conhecer as técnicas e tal. Então, o Visite e Deguste Pomerode, o que é exatamente? As pessoas vão formar grupos, elas precisam agendar, como é que funciona todo esse projeto? É, na verdade, o roteiro, nesses dois finais de semana, cerca de 20 estabelecimentos estão com programações especiais. E devido a ter estabelecimentos de tipos muito diferentes, a gente tem aí artesãos, tem indústrias, tem restaurantes e cada um tem um tamanho muitas vezes diferente, ou mesmo um tempo diferente para fazer uma exposição. Então, caso a caso, digamos assim, a gente tem o site do vemprapomerode.com.br, que ali estão todas as informações direitinho. Mas, de maneira geral, data, a necessidade ou não de pré-agendar, se tem algum custo ou não, vários são gratuitos, mas outros têm algum custo, se tem limite de número máximo de pessoas por grupo e tudo mais. Cada um é de um jeito, digamos assim. É, tem que se informar para saber qual é a situação de cada um. Isso. E você falou que são 20 empresas de Pomerode que estão participando? É, são cerca de 20 empresas que estão com alguma programação especial para esse roteiro. Você tem alguns aí para citar como exemplo? Eu sei que você trouxe aqui um monte de objetos lindos e gostosos. O que você trouxe aqui para a gente? Eu vou falar de alguns porque a programação é bem extensa. Então, vou pincelar aqui alguns. Claro, fica à vontade. Um deles é a visita ao ateliê da artesã Nani, Nani She, que é especialista nos trabalhos de Bauern Malerai. É uma pintura com estilo rural alemão. Que é, por exemplo, esse aqui, dá para ver bem o trabalho dela. Isso. A Lisandra esteve aqui, também foi aluna da Nani e fez a pintura de ovos aqui para a gente. Foi bem legal. Demonstrou como é que fazia, né? Então, a Nani vai abrir o ateliê para que as pessoas possam conhecer. Sim, vai dar oficinas, inclusive. Esse é o tipo do trabalho que tem que ligar antes, realmente, agendar e conversar. Mas é muito interessante, muito bonito. Trabalho a oportunidade de conhecer um pouco mais como é feito e até aprender mesmo um pouco, né? Ah, desenvolver, de repente, o interesse, vai que a pessoa se interessa, né? Depois vai aprender, conhecer. Vai desenvolver o talento. É. Um outro, na sexta-feira ainda, é o restaurante La Spezia, que é um restaurante de cozinha italiana. Ele vai fazer, especialmente, um cordeiro preparado à moda italiana. Também é algo diferente da programação normal, digamos assim, do restaurante. No sábado... E foca o italiano também, né? Que não é só a cultura alemã. Não é só a cultura alemã. Também é uma influência importante na região. É o que o Claudio estava falando, né? Sim. No sábado pela manhã, tem um passeio ciclístico pela Rota em Chaimel. A Rota em Chaimel é um roteiro de cerca de 16 quilômetros, que tem 70 casas em arquitetura em Chaimel. É a maior concentração de casas nesse estilo, fora da Alemanha. E vocês vão percorrer esse circuito para mostrar a arquitetura? Isso, é um passeio. O roteiro é muito bonito. Eu gosto muito de passear por ali. É muito bucólico, muito rural. Tem um pouco dessa atmosfera mais antiga, além da arquitetura em si. Então, é um lugar agradável, um visual fantástico. E para quem não tiver bicicleta? Tem um número de bicicletas disponíveis, mas precisa ser reservado antes. Então, tem ali também no site o número para contato para fazer a reserva da bicicleta. Para não ficar de fora do passeio. Para não ficar quem não levar a própria bicicleta. Então, não tem desculpa. Faz a reserva antecipada e pode participar também. É isso aí. Então, beleza. Pode continuar. Tá bom. A visitação à fábrica da Velas Günther, que é uma fábrica, uma produtora de velas artesanais. Eu trouxe aqui também uma vela da Velas Günther. É um trabalho super diferente. Dá para pegar aqui? Pode levantar. E tem uma quantidade muito grande de tipos diferentes de velas feitas. Super na moda essa moda, né? Sim. Tem as mais tradicionais. E uma coisa legal é que além da visitação à fábrica, em que dá para ver como são feitas as velas, o visitante também vai confeccionar a própria vela. Ah, que interessante. É um atrativo diferente. E é muito legal, né? Porque ela mistura, daí elementos, pega um pedaço de canela em pau, vai misturando e daí cada um pode fazer. Então, uma vela personalizada? Isso aí, uma vela personalizada. Legal. Olha que legal. Olha que legal.